Olá, a presidenta Dilma Rousseff continuou nesta terça-feira a agenda de reuniões internacionais em Nova Iorque, onde foi abrir a 66ª Assembleia Geral da ONU. Dilma Rousseff discursou como co-presidente na cerimônia de lançamento da Parceria para Governo Aberto, projeto de iniciativa dos governos norte-americano e brasileiro pela transparência orçamentária e direito a acesso a informações públicas. Dilma estava acompanhada do presidente norte-americano, Barack Obama, e falou para uma plateia de chefes de Estado. Senhoras e senhores, é com grande alegria que participo na condição de co-presidenta do lançamento oficial da Parceria para o Governo Aberto. Trata-se de um importante instrumento para o fortalecimento das nossas democracias. Congratulo-me com o presidente Obama por haver levantado este tema de forma muito oportuna na última reunião da Assembleia Geral da ONU. O uso das redes digitais é essencial para a promoção de governos mais transparentes e acessíveis aos cidadãos, para a melhoria dos serviços públicos de educação, saúde, de segurança e meio ambiente. Essas redes são um importante instrumento para nosso objetivo de fortalecimento da democracia. O meu país, o Brasil, endossa a declaração de princípios sobre o governo aberto e apresenta também seu plano de ação nacional. Avançamos muito em nosso compromisso com a transparência, a qualidade e abertura da gestão pública. A ideia do governo aberto no Brasil está associada à redemocratização do país nos anos 70. Não se trata apenas de permitir o acesso individual à execução do orçamento do Estado ou acompanhamento da lisura e da racionalidade da ação dos agentes públicos. Trata-se também de assegurar a prestação de contas, a fiscalização e a participação dos cidadãos, criando uma relação de mão dupla, permanente, entre o governo e a sociedade. Nos últimos anos, ampliou-se o espaço de diálogo na gestão da coisa pública no Brasil, graças à implantação da consulta participativa. Desde 2003, o governo brasileiro realizou 70 conferências nacionais temáticas nas mais diversas áreas, envolvendo interação com 5 milhões de pessoas em 5 mil municípios. Evidentemente, a grande mudança social hoje vivida por meu país não seria possível sem o engajamento da própria sociedade brasileira. Recorremos às consultas públicas para a preparação de planos e programas de governo, entre os quais o Plano Plurianual 2012-2015 e as propostas brasileiras para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20, que o Brasil terá a honra de sediar. Encontra-se em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei destinado a regulamentar o acesso às informações públicas com regras transparentes e prazos menores para o sigilo de documentos. Graças ao elevado grau de transparência em que se opera, é possível identificar e corrigir, com eficiência cada vez maior, os problemas de gestão quando ocorrem. Contamos com o Ministério Público. Contamos com o Ministério, a Controladoria-Geral da União, dedicado a promover a transparência e a prevenir e combater a corrupção. Temos ainda a autuação autônoma da Procuradoria-Geral da República e da Inteligência da Polícia Federal. Conta-se também com a positiva ação vigilante da imprensa brasileira, não submetida a qualquer constrangimento governamental. As ações do governo nessa matéria são firmes e permanentes. Fui muito clara desde o discurso de posse em janeiro, quando afirmei que meu governo não terá compromisso com o erro, o desvio e o mal feito. Senhoras e senhores, a internet e as redes sociais vêm desempenhando papel cada vez mais importante para a mobilização cívica na vida política. Vimos o poder dessas ferramentas no despertar democrático dos países do norte da África e do Oriente Médio, sacudidos pela primavera árabe. Para colocar a tecnologia a serviço da transformação social, o Brasil está aperfeiçoando as ferramentas de governo eletrônico, difundindo o uso de padrões abertos e interoperáveis e desenvolvendo uma infraestrutura nacional de dados abertos. Inovamos na utilização de plataformas digitais colaborativas para a elaboração de projetos de lei. O nosso portal da transparência é hoje símbolo dos avanços brasileiros na relação do governo com a cidadania. Por seu intermédio, divulgamos na internet, diariamente, todos os gastos do governo. O próximo passo será disponibilizar essas informações como dados abertos, permitindo seu livre uso em diferentes análises e cruzamentos. Estamos implementando, como um dos projetos prioritários do meu governo, o Programa Nacional de Banda Larga, que solucionará o principal gargalo da inclusão digital e do governo aberto, a insuficiência e o alto custo do acesso à internet. Com isso, o governo aberto no Brasil vai se colocar ao alcance de todos os segmentos sociais no amplo território nacional do país. Senhoras e senhores, o governo aberto não é apenas transparência e combate à corrupção, é cidadania, participação popular e melhor prestação de serviços públicos, que coloca a inovação a serviço dessas políticas de educação, de saúde e de segurança. Trata-se, portanto, de um projeto de modernização democrática para o século XXI. E o meu país tem muito interesse pelo tema e acredito que temos como contribuir. Com muita satisfação, confirmo e convido a todos, porque o Brasil será a sede do próximo encontro da parceria com o governo aberto em março de 2012. Estou certa de que, até lá, teremos mais países e atores engajados na iniciativa, prestando a sua valiosa colaboração. Muito obrigada. Esta noite, a presidenta Dilma Rousseff participa de jantar, quando receberá o prêmio por serviço público oferecido pelo Instituto Woodrow Wilson. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada. Obrigada.